O Dudu, e aquela comemoração ali? Achei que você ia tomar o microfone do Vanderlei, mas... Achei que ele fosse dar um tapa. Seu objetivo era o chapéu ali, era isso? Eu acho que ele tomou um pouco de susto, né? Mas eu já tava com aquilo na minha cabeça de muito tempo, de fazer aquela... De fazer aquela comemoração. Eu acho que ali dentro de campo vale tudo, né? Comemoração, vale... Porque é um momento do gol, um momento muito especial de você comemorar. Eu acho que o que não vale é o que aconteceu antes dos jogos, né? Que as torcidas se encontraram e a morte de um torcedor palmeirense. A gente fica muito triste por isso, né? Por esses fatos que aconteceu ontem, antes da partida. E agora eu acho que ali dentro de campo a gente pode comemorar do jeito que quiser. Dudu, e como é que foi essa decisão de contrariar o departamento médico do Palmeiras pra jogar? Você ainda tinha mais uma semana de recuperação. Então, como é que foi? Ontem você até brincou, falou que acabou brigando com o médico pra poder jogar. Como que foi essa tomada de decisão ali pra você ficar pelo menos no banco à disposição? E deixa eu emendar, Dudu, porque aparentemente você voltou a sentir. E o que informaram que foi a mesma lesão, foi isso? Sim, foi no mesmo local. Sobre essa história, eu tava... Briguei com os médicos, com os fisioterapeutas, que eles sabiam do risco que tinha de eu jogar. Não queria deixar eu jogar, mas eu falei que eu queria jogar sim, que eu ia dar conta de jogar. Acabei que sentir um pouco ali no mesmo lugar, mas se Deus quiser, vou estar pronto pra quarta-feira, pra poder ajudar o Palmeiras aí na Libertadores contra o Rosário. Você já fez alguma avaliação? Dudu, ainda em cima dessa pergunta... Não, vai, vai, fica com a vontade, Oscar. Não, ainda em cima dessa pergunta da Ana, Dudu, teve um atrito, teve uma briga, você falou, não, eu jogo... Como é que se decide isso? A palavra final é do jogador, não é do médico? Então, mas os médicos falaram, né, que tinha um risco de eu jogar, mas eu falei que queria, que tava se sentindo bem. Um dia antes aqui, a gente fez todos os trabalhos que eles passaram pra mim fazer, os testes, né, e eu fui bem e falei que eu queria jogar. A responsabilidade foi totalmente minha, que por eles eu não jogaria, mas graças a Deus eu pude jogar, pude fazer o gol e a gente pôde vencer.